Aqui vem o Bunchakalaka! Não tinha um lugar exato na internet para encontrar a resposta certa, quer dizer, alguns lugares até se esforçaram para colocar uma lista completa, todos mal sucedidos, eu sabia que estavam faltando algumas ocorrências, então ao longo de algumas horas de pesquisas eu fui reunindo todas essas ocorrências na história da NBA. Encontrei 22, 16 de temporada regular e 6 de playoffs, acredito que sejam todas, vou mostrar todas elas a partir de agora em ordem cronológica. Primeira ocorrência, Elgin Baylor e Jerry West nos playoffs de 62, uma derrota dos Lakers para os Pistons no jogo 4 das finais do Oeste, Detroit jogava pelo Oeste nessa época. Baylor acabou com 45 pontos e West com 41 pontos, mesmo perdendo, os Lakers acabaram fechando a série por 4 a 2 e indo para as finais da NBA. Segundo ocorrência, Gus Johnson e Walt Bellamy pelo Baltimore Bullets, em novembro de 64, em uma vitória em cima dos Lakers de Elgin Baylor e Jerry West, Gus Johnson anotou 41 pontos, além de 15 rebotes e 7 assistências, Bellamy acabou com 40 pontos e 14 rebotes. Novamente eles, Jerry West e Elgin Baylor, agora em um jogo de temporada regular em 1970, uma vitória em cima dos San Francisco Warriors por 125 a 115, ambos acabaram com 43 pontos. Nesse ano, o time perderia as finais para o New York Knicks. A quarta ocorrência foi na última rodada da temporada 76-77 com o New Orleans Jazz. O time derrotou o Denver Nuggets por 139 a 125, com o Pistol Pit conseguindo um triple-double de 45 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e Nate Williams com mais 41 pontos vindo do banco de reservas. Pelos Nuggets, o David Thompson também fez 40 pontos. Na temporada seguinte, tivemos agora múltiplos 40 pontos no Phoenix Suns, Paul Westfall anotou 43 pontos e o estreante Walter Davis mais 40, em uma vitória em cima de um já decadente Boston Celtics, que tinha apenas 11 vitórias em 34 jogos naquele dia. Pula para 81-82 com a dupla dos Spurs, George Gervin e Mike Mitchell. Em uma vitória de 171 a 166 em cima do Milwaukee Bucks em três prorrogações, Gervin anotou 50 pontos e Mitchell mais 45 pelos Bucks, Brian Winters fez 42 vindo do banco de reservas. Agora o jogo com a pontuação mais alta da história da NBA, que aconteceu em dezembro de 83, os Pistons derrotaram os Nuggets por 186 a 184, também em três prorrogações, pelos Pistons, a Zeya Thomas acabou com 47 pontos, a melhor marca da carreira, e John Long fez 41. Aliás, um terceiro jogador do time, o Kelly Tripuka, chegou quase lá com 35. Já pelo lado dos Nuggets, Kiki Van Der Weg chegou aos 51 pontos, além de 9 rebotes e 8 assistências, enquanto Alex English terminou com 47 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Este é, obviamente, o único jogo da história da NBA com quatro jogadores passando dos 40 pontos. Na mesma temporada, em março de 84, os Jazz, agora já em Utah, conseguiram novamente. Adrian Dantley chutou 14 de 17 para 43 pontos e John Drew veio do banco com 42 pontos em 33 minutos. O jogo acabou 143 a 125 sem prorrogação. A segunda ocorrência em playoffs foi na primeira rodada da Conferência Oeste em 88, os Rockets igualaram a série 1 a 1 com os Mavericks, com Sleepy Floyd marcando 42 pontos e Hakim Olajuwon 41 pontos, além de 26 rebotes e 4 tocos. Mas quem riu por último foram os Mavericks que fecharam a série posteriormente por 3 a 1. Sete anos depois, novamente os Rockets conseguiram esta façanha nos playoffs. Clyde Drexler fez 42 e Hakim Olajuwon 41 no jogo 4 da primeira rodada do Oeste. Dois dias depois, os Rockets fechariam a série por 3 a 2 fora de casa no início de uma caminhada que levaria o time ao bicampeonato. Décima segunda ocorrência, a dupla que não poderia ficar de fora. Na 46ª vitória do Chicago Bulls em 51 jogos até aquele momento, Michael Jordan anotou 44 pontos e Scottie Pippen mais 40 na vitória em cima do Indiana Pacers por 110 a 102. Ao final daquele ano, veio o quarto título do Chicago Bulls. Falando em Indiana Pacers, a próxima ocorrência foi com o Reggie Miller e Jalen Rose, no primeiro jogo das semifinais da Conferência Leste em 2000 contra a Filadélfia. Ambos acabaram com 40 pontos, enquanto os demais 3 titulares juntos fizeram só 4 pontos somados. Agora temos uma dupla que vai aparecer 3 vezes seguidas, Kevin Durant e Russell Westbrook. Na primeira ocorrência, em fevereiro de 2012, Durant marcou 51 pontos e Westbrook mais 40. O curioso é que nesse mesmo jogo, Surge e Baca conseguiam um triple-double, com 14 pontos, 15 rebotes e 11 tocos. Um mês depois, em um jogo de duas prorrogações contra Minnesota, Westbrook liderou a dupla com 45 pontos, enquanto Durant terminou com 40 pontos e 17 rebotes. Mas nenhum deles foi o sextinho do jogo. Kevin Love, então, no Minnesota Timberwolves, fechou o jogo com 51 pontos. Por fim, avança para 2015-16, a última temporada da dupla, jogando juntos. Na vitória contra o Orlando Magic por 139 a 136 em duas prorrogações, Westbrook acabou com 48 pontos, além de 11 rebotes e 8 assistências, e Durant com 43 pontos e 12 rebotes. Pelo Magic, Oladipo teve um triple-double de 21 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. A décima-sétima ocorrência é a primeira e única em finais de NBA, no jogo 4 entre Cavs e Warriors, nas finais de 2016. Ambos, LeBron James e Kyrie Irving, terminaram o jogo com 41 pontos. Vocês devem se lembrar que, com mais duas vitórias nos jogos seguintes, os Cavs viraram a série de 3x1 para 4x3 e seriam campeões da NBA. Vamos para o antepenúltimo jogo da temporada 2016-17, entre os já eliminados, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Os Lakers venceram o jogo, mas foram os Wolves que entraram para o livro de recordes. 41 pontos de Andrew Wiggins, 40 pontos e mais 21 rebotes de Karl-Anthony Towns. Essa agora é a última ocorrência em playoffs até esse momento, no jogo 4 da varrida dos Pelicans em cima dos Blazers, na primeira rodada do Oeste em 2018. AD fez 47 pontos e Jerome Holiday mais 41. Rajon Rondo, que abasteceu a dupla durante o jogo, terminou com 16 assistências. 20ª ocorrência, temos Russell Westbrook de volta à lista, mas agora com outro parceiro. Numa vitória do Thunder para cima do Jazz em duas prorrogações, na temporada 2018-19, Paul George acabou com 45 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e Russell Westbrook com 43 pontos, 15 rebotes e 8 assistências. E quem volta agora com outro parceiro é Paul George, na vitória dos Clippers em cima dos Wolves por 124 a 117, Paul George anotou 46 pontos e Kawhi Leonard mais 42 pontos, incluindo 19 de 19 nos lances livres. Pelo lado de Minnesota, Towns fez 39 e Wiggins 34, não ficaram tão longe assim. Por fim, o caso mais recente que aconteceu nessa temporada, no mês passado, novamente o Minnesota Timberwolves, eles surpreenderam vencendo o Phoenix Suns fora de casa, com o estreante Anthony Edwards sendo cestinha do jogo com 42 pontos, e o Carl Anthony Towns chegando perto de um triple-double com 41 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Devin Booker nesse jogo parou nos 35 pontos. Anthony Edwards e o Walter Davis com o Phoenix Suns lá em 1978 são os únicos rookies, os únicos estreantes a aparecer nessa lista das duplas com 40 pontos. Essas foram as 22 ocorrências. Vocês sentiram falta de alguma dupla que vocês achavam que ia aparecer nesse vídeo aqui? Eu também senti. Então eu fui atrás pra descobrir se alguma vez eles chegaram perto dos 40 pontos cada um. E chegaram. Dia 12 de março de 2000, em uma vitória dos Lakers em cima dos Kings, por 109 a 106, Kobe Bryant terminou com 40 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, e Shaquille O'Neal com 39 pontos, além de 20 rebotes. Faltou um pontinho do Shaquille O'Neal, e nesse jogo ele foi 3 de 7 nos lances livres, e se ele acertasse um a mais, a dupla entrava pra lista. Valeu, então. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Buxa Calaca. Lembrando, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Rumo aos 100 mil até o final do ano. Se não deu o like no vídeo, dá o like, é legal. Pro YouTube saber que vocês gostaram do meu vídeo, e aí mostrar os meus futuros vídeos para mais pessoas. Então tá. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.